E aí Lá vem o levantamento fechado, tira bem de cabeça ali o João Pedro Eles voltam a se enfrentar já pelo retorno desta segunda fase na próxima quarta-feira em Novo Horizonte No meio pro Messias, protege bem a bola, que passe se passa Café se livra da marcação, vai arrematar, preferiu passe na direita pro Arthur Chegou bem, cortou, levou o Arthur Barbosa Corou bem ali o Luiz Otávio, abertura então aqui com Kaique e Jonathan Vai no mano a mano, rolou pela esquerda, é boa chegada, tenta o cruzamento Luiz Otávio